E aí galera, um estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo de vanguard pro canal E galera, nas últimas semanas aí eu acabei pegando os meus nukes mais rápidos no jogo Mano, tem coisa de 1 minuto e 30, 1 minuto e 10, 1 minuto quase cravado Então cara, nukes extremamente rápidos E eu resolvi tá juntando eles aí no vídeo só galera Eu já sei que vocês vão perguntar as classes, então vou mostrar rápido a aula aqui E as classes que eu tava usando eram essas daqui de Thompson E essa daqui de Carabina Cooper, cara Os meus dois setups mais overpowered do momento, então aproveitem aí as classes E cara, como eu falei, só tem gameplay rápida e insana nesse vídeo Então já peço pra deixar aquele like rápido aí, o mais rápido possível Agora vai ter mil likes nesse vídeo aqui E cara, se puder, compartilha essas gameplays com um amigo aí, mano Você não sabe o quanto isso me ajuda muito Então se puder mandar naquele grupo do COD Ou pra aquele seu amigo que não conhece o canal Vai tá me ajudando demais, mano Então é isso, fiquem agora aí com as gameplays Nunca tomei um Shadowban na minha vida Tenho alguns amigos tipo o Cacons aí que já tomou Mas eu nunca Nunca tomei, velho Eu não sou bom o suficiente pra tomar um Shadow, ainda bem Se eu fosse pra ficar 7 dias sem jogar, eu ia ficar maluco, mano É, tem que me mandar a tua ActivZD, ô Leandro Que é com a hashtag e os números lá Já mostra como tu vê a ActivZD, deixa eu acabar com essa partida Vou mandar aí tua AdCop Plataforma, até do Playstation AdCop Plataforma do Xbox Todo mundo é aqui Todo mundo é aqui E aí Oi Oi O que é isso? Gabriel, obrigado aí pela inscrição Calma aí O bagulho tá louco aqui, Gabriel, mas valeu, mano Calma aí que eu tô dentro do respaldo Os caras fazendo a festa, mano Peguei Nossa, eu joguei muito, velho Nossa, eu joguei muito Tu é doido, cara Meu Deus, o escudo salvou Nossa Nossa Acabou a bala Não tem não bala Nossa, eu joguei demais, parceiro Meu Deus Isso aqui vai pra montagem do final do ano Tem que subir, tem que subir, tem que subir Tá todo mundo camperando aqui de novo Recarrega, recarrega, recarrega Um Dois Três Calma que tem mais, calma que tem mais 20 Ah, não botou inibido ali, não Caraca, o respaldo foi lá pro outro lado, mano Eu vou tacar esses dogs aqui pra ele não roubar minhas kills, mano 24, hein Puxa, 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 puxa Peguei Forra, mano Caraca, eu peguei uma kill chain insana nessa gameplay, velho Insana, mano E isso que eu fiz ali naquela lateral aquela hora, em cima daquela casa, mano Tem muito cara camperando Tem coragem, sem glória, sem novidade Não paga um nação Muita Missão de reconhecimento toda Acha esses miseráveis Sede Uma ajudinha vim atalhar Reconhecimento acima Tenoragem, sem glória Reconhecimento acima, noRight Esse fui eu salvando teu pescoço Esses caras estão nascendo dentro da casa, jogo. Finalmente cara, God Movimentation, e foi recorde tá, que eu peguei, mano tem menos de 2 minutos de partida isso aqui, na real é a movimentação que consiste em não se movimentar numa pequena área, não vou morrer não, cheguei no stress de siege, não estou afim de morrer meu amigo, eu esperei o dia inteiro por esse lobby, muita dosada, muita camperagem, muita tryhardagem, pra esse lobby aqui mano, agora vou pegar meu recorde de gunstreak velho, não 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 Sai fora time, sai fora time, 41 barra 0 bro, 36, recorde é 45, 8, carrega essa porra, Ai, cara, nunca mais assisti, ultimamente não assisti nenhum vídeo de Warzone, o meta lá sempre muda muito rápido mano, não é igual no multiplayer que geralmente dura uma season inteira lá, eles nerfam sabe, quando tem uma arma muito OP assim, geralmente passa uma semana eles vão lá e nerfam, e se ainda não nerfaram a Brem porque eles estavam de férias pelo menos no jogo urb... puta merda, eu fiz bosta... mano, eu tô muito bem posicionado aqui mano... Forre... Nossa, eu sobrevivi ainda Preciso do Versace, mano Mano, eu tô dentro do respawn Aniquilando os caras, velho Não, nossa, o carro salvou Cadeia de baixa, velho Tem um cara aqui, tem um cara aqui Eu tenho que matar esse cara Não sei onde ele tá Ele tá na praia, ele tá na praia Matei Peguei Nossa Nossa, esse nuke foi muito rápido, velho Mas eu acho que foi dois minutos Porque o TDM tem dois minutos, ali Ele é dez minutos e eu peguei dois minutos, velho Caralho, mano Eu acabei com o resbalto dos caras, velho Depois eu tenho que cronometrar Mas eu acho que foi Tipo, tava oito e dez ali Então, tipo Quando começou o jogo Tava um e cinquenta Mas aí conta a partir da primeira kill, né Pra ver o record Eu dei a cara, eu não vi ele Porque ele tava deitado na praia, tá ligado E aí, tipo Eu não quis dar a costa pra ele Porque senão ele ia morrer Eu ia morrer Aí me atrasou um pouco ali Agora, mano É uma vez na vida Pra te conseguir passar ali Porque é vinte e caras O resbaldo flipa por nada Só que não dá pra invadir ali de novo, mano Aquela passada ali Eu fui muito stealth de cara, mano Passei de primeira e entrei ali, mano Ó, não tô mais conseguindo Passar lá, mano Vai o cão do Hulk ali O cara pegou o Versace Dá aonde, mano? Não, não, não Pera aí, cara Eu vou ter que cortar o teu string aqui, velho Foi mal Nossa, olha o tanto de cara Mano, esse moda aqui Pega muito aqui, velho E aí, dentro Você chegou na hora certa, mano Hoje foi meio difícil Mas agora quando saiu também Foi o nuke, mano Ah, deixa o like aí E se inscreve Que eu acho que isso daí Vai ser vídeo, galera Então Deixa o like aí no vídeo Na live E se inscreve no vídeo E dá uma live, hein E se inscreve no canal E se inscreve no canal